Elivaldo vai ser inaugurado hoje em Ribeira do Piauí, que fica a cerca de... quantos quilômetros aqui de Teresina, Elivaldo? Uns 500 a 550, pertinho de São João do Piauí. Pertinho de São João do Piauí. Então vai ser inaugurado hoje lá em Ribeira do Piauí a nova usina solar, a usina solar Nova Olinda. Aí a gente vê algumas imagens dessa usina solar, que é o maior parque gerador de energia solar em funcionamento na América Latina. O Parque Nova Olinda está instalado numa área de mais de 600 hectares, aproximadamente 700 campos de futebol. A capacidade de geração anual é suficiente para o abastecimento de uma cidade de 300 mil habitantes. O investimento privado é de cerca de 300 milhões de dólares, algo em torno, Elivaldo, de 970 milhões de reais na cotação de hoje. Todo o trabalho de implantação durou um ano e dois meses. Aí as placas solares sendo colocadas em pleno sertão piauiense, ali em Ribeira do Piauí, pertinho de São João, como disse o Elivaldo. E a inauguração vai acontecer hoje, a partir das 10 horas da manhã. Que bacana, né? Exatamente, Nadi. Consolida, assim, aqui no Piauí, no sertão do Piauí, essa nova matriz energética. Uma matriz energética limpa e sustentável. Claro que tem impacto também a tal, um desmatamento de 600 hectares. Mas não tem nenhum que comparar, por exemplo, com a hidrelétrica, por menor que ela seja. Então, é uma nova visão, um novo estilo de investimento na geração de energia que o nosso país tanto precisa, o nosso estado tanto necessita. Esperamos que outros investimentos sejam realizados, ter energia eólica também no semiárido, aqui também no litoral. Enfim, é uma nova cara da geração de energia na região Nordeste. O que é bom, Elivaldo, é que a matéria-prima não vai faltar nunca, né? Para a produção de energia, né? Porque sol, o nível de radiação, as horas de sol, especialmente nessa região, porque uma empresa desse posto não vai fazer um investimento aqui no Piauí se antes não fizesse um estudo muito detalhado sobre tudo que o estado pode oferecer, no caso, a produção da energia limpa, né? E nós temos sol em abundância e horas de radiação, uma exposição muito grande ao longo do dia, fazendo com que a usina possa funcionar plenamente. Amanhã a gente vai mostrar a reportagem completa da inauguração da usina Nova Olinda, no sertão piauiense.